Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, seguinte, hoje eu quero desafiar a Natália a comer uma coisa, mano, que ela nunca comeu na vida dela E assim, eu já comi, eu confesso que é bem estranho Eu já dei inclusive pro meu pai experimentar, ele também achou bem estranho E eu quero ver se a Natália vai ter coragem de experimentar Seguinte Ah, lá vem Você tem coragem de comer um queijo podre? Claro que não, né? Eu tô doida Mas deixa eu te falar, ele é comestível É podre, amor, eu não gosto de coisa podre, né? Tudo bem, mas ele é comível, ele tipo assim, ele não faz mal, ele é tranquilo, tipo assim, ele vende mesmo, embaladinho assim, entendeu? Não, mas vamos fazer o seguinte Se você comer, eu te dou 100 reais Não, mas peraí, eu nem sei como que é o queijo, não tem como eu aceitar um desafio de chegar com queijo... Ele é mofado Sim, não Não, meu bem, não deixa eu te falar, é 100 reais, amor, 100 reais você não vai topar É um queijo podre mofado Tudo bem, mas ele é feito pra comer mesmo Ele é mofado de propósito, você não toma, amor, 100 reais, velho Meu bem, é um queijo que tá mofado Tá, mas deixa eu te falar, você vai comer só um pedacinho que eu te der Não precisa comer ele todo, um pedacinho e vai ganhar 100 reais na sua mão Você pode comprar o que você quiser, que 100 reais depois, velho 1.000 quadrados? Não, eu vou escolher o tamanho, mas é só um pedacinho Não, mas você falou que é um pedacinho, né? Você escolheu o tamanho, você vai dar um queijo inteiro? Não, não vou te dar um queijo inteiro, mas eu vou escolher um pedacinho Não, não come Mas você tem que me dar 100 reais? Não, 100 reais, te deu 100 reais você comer Fechou então? Combinado Negócio fechado então Quero só ver se ela vai ter essa coragem todo mesmo Vamos lá, vamos lá comprar esse queijo agora Vou mostrar pra vocês como é que acha esse queijo Porque tipo assim, provavelmente qualquer supermercado que vocês forem na cidade de vocês aí Vai ter, não qualquer um, né? Mas tem muitos supermercados que existem esse queijo, tá? Vou mostrar pra vocês E é bizarro, mano Ele é realmente mofado Tem umas manchas verdes É horrível Eu vou mostrar pra vocês Calma aí Beleza, rapaziada Cheguei aqui no supermercado Então, mano Vamos lá comprar esse queijo Vocês podem ver que eu tô num supermercado normal, tá? Não tem nada de diferente aqui não, mano Não é uma loja de coisas diferentes Coisas exóticas É só um supermercado normal, mano Literalmente isso, tá ligado? E mano, eu duvido que a Natália vai querer Duvido, sério Porque a Natália, pra quem não sabe Ela é uma pessoa difícil de comer coisas diferentes, tá? Ela não come qualquer coisa, mano Se eu der pra ela um negócio que ela nunca comeu na vida Ela provavelmente nunca vai comer na vida Só assim, oferecendo dinheiro pra ver se ela come, entendeu? Igual eu ofereci agora Eu ofereci sem conto pra ver se ela come um pedacinho de queijo, mano Pra que eu tô fazendo isso? Não sei Vou gastar dinheiro na toa? Vou Mas eu quero muito ver a reação dela comendo um queijo mofado E eu quero ver se vocês comeriam também Vocês vão ver a cara do queijo Eu quero ver se vocês comeriam também Teriam coragem Olha isso, rapaziada Esse é o queijo, mano Olha Olha como ele é todo, tipo, meio mofado, tá vendo? É bizarro, mano E esse aqui ainda parece que tá mais mofado ainda Acho que eu vou levar esse aqui mesmo ainda Agora vamos levar lá e vamos ver se ela vai ter coragem de comer, né? Beleza, rapaziada Cheguei em casa E, mano, não vejo a hora, mano, de dar esse aqui pra Natália experimentar Vamos ver, né? Se ela não comer, pelo menos eu não perco 100 reais Mas se ela comer, vai ser engraçado Vai ser engraçado ela comer o queijo mofo Vou ver se eu como também Pra, tipo assim, mostrar pra ela que dá pra comer, tá ligado? Vou ficar com ele na mão Olha isso, mano Isso é um queijo Se você ver um queijo desse em cima da mesa, o que você pensa? Tá estragado, né? Mas não O queijo realmente é estragado Isso aqui é mofo De verdade Mas ele é feito pra comer assim Enfim, vamos lá na Natália Amor O que é isso, meu bem? O que você tá escondendo aí? Não, o que você tá escondendo aí embaixo? Nada Não, pode revelar Pode mostrar Não Não tem nada Eu cheguei, você escondeu Aí, ó Ali, ali Não, eu vi Pode mostrar Não, não, não Amor, não Tira a coberta Não, meu bem Meu bem, eu vi Não tem nada Olha lá, eu vi de novo ali embaixo Não, eu vi Só uma caixa Meu Deus Você acabou com a Amor, você acabou com a caixa de negócio, velho De cereal Deixa eu ver Olha lá, olha lá Olha o tanto de coisa Já era, meu bem Não, já era, eu já vi Não, amor De verdade Você tava escondendo esse tanto de chocolate de mim Eu achei que não tinha mais Porque você come tudo de uma vez Nossa, velho Não, de verdade Sacana Tem até um refrigerante Não tem, não Amor, não Aí não, velho Pô, sair pra fazer um negócio legal Pra te desafiar com o meu negócio Você vai lá e aproveita que eu saí Enquanto o gato sai O rato faz a festa, né É a famosa frase Você come tudo Amor A gente não pode ser egoísta na nossa vida, não A gente tem que aprender a dividir Entendeu? Compartilhar as coisas Não é esconder igual você fez, não, velho Aí eu chego e você esconde rapidão assim Achando que eu não ia ver Esse tanto de chocolate Olha aí Você já acabou com isso, amor Amor, você tá parecendo uma trituradora, velho A gente tem que ser um pouco egoísta também Porque você come tudo Você tá amassando Que isso, amor Quantos Amor, quantos você já comeu, velho Nossa, velho De verdade Chocado Chocado Não abre o queijo Não abre não, 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 não Calma Não come outro chocolate Calma Agora você vai comer o queijo mofado, tá Olha a aparência desse queijo Que nojo Olha isso Ah não, meu bem Sim, é mofo Olha isso aqui Isso, é mofo puro Eu não vou comer isso não Vai 100 reais Um pedacinho Eu ainda vou fazer o bem pra você aqui, ó Você vai comer o pedacinho Eu vou comer outro Eu posso comer até antes Pra você ver que é comestível Tá Pode ser? Pode Então, ó Faz o seguinte Segura a câmera aí Que eu vou abrir E já vou comer o primeiro pedaço Tá Ai, meu Deus Pra mostrar pra você Que isso aqui é comestível É queijo mofado? É É podre Jesus É, mofado pra mim é podre, não é? É, sei lá Eu posso chamar de podre, não posso? É, eu acho que é É podre, né? Pois é Agora você vai ver que isso É feito pra comer sim, tá Nossa, amor Ele tá amarelado Amor, relaxa Relaxa que ele é assim mesmo Ele é feito pra isso Olha Ah, não, velho Mano do céu Que cheiro forte Eu quero a parte menos mofada Pra eu experimentar Eu vou dar a parte mofada Pra nós dois Parte bem mofada Pra nós dois Esse é o seu pedaço Não, o de baixo Eu vou comer Não, toma o seu pedaço E esse é o meu pedaço De cima também Olha o tamanho do meu pedaço Tem uma ideia Eu vou colocar aqui Mas eu queria esse de baixo ali Que tem menos pra eu acostumar Meu bem É desafio Eu vou te dar cem reais Eu quero que você experimente O negócio do meu padrão Olha isso Ó, eu vou comer primeiro Tá vendo aqui Bem mofado Sim Se liga Ai Você gosta disso? Não Nossa, velho É mofo puro É podre Não, deve ter gostado Mas é comestível, tá? É feito pra isso Tem cheiro de podre Eu não tô acreditando Que eu vou comer isso, velho É meio salgadão Sabe? Ai, velho Por conta do mofo Ali ficou mofo no meu dedo Que nóis, meu amor Vai lá Agora Daqui Agora é a sua vez Quero ver se vai ter coragem Calma Velho, juro Tipo É muito mofado Muito mofado Não sei se vocês estão conseguindo perceber Olha aqui Tanto que é mofado Chegou a hora, meu bem Pode contar até três E joga na boca Amor, eu não vou ter coragem Vai, meu bem Relaxa Não é tão... Não, 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 não Não é pra tirar o mofo Não é pra tirar o mofo Pra comer mofado Não é tão ruim quanto parece Pode ficar tranquilo Vai Vamos lá Posso contar? Pode Três Não, pega esse pedacinho também Isso Três Dois Um Vai Mastiga Mastiga Sente o gosto Não, não, não Não é pra cuspir, não Se não engolir Não ganha cê reais Se não engolir Não ganha cê reais Não Que isso, meu bem Que isso Que isso Não gostou É horrível É mofo, meu bem Não, não é tão ruim assim Ele é salgadinho Pra falar Hum, é muito ruim Não, não é muito ruim Que isso, é parte de... Que isso, amor Vai escovar a dente com o dedo agora? Que isso Meu Deus do... Não, exagero Exagero total Enfim Vai arrumando aí as coisas Enquanto isso Eu vou indo pra lá, tá? É isso, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma